Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody, for my own Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody, for my own Yeah, te conheci num momento que nem encontrava Com coração partido um gajo nem amava E só de olhar pra ti um gajo viajava Ficava branco e sorria tipo criança Eu nem contava que isso fosse assim Sentimento bom mas parecia ruim Quando disseste que de minutos afim Senti que o mundo caiu por cima de mim Eu te ligava, tu dizias que depois Jornavas a chamada porque tavas com teu bem Mas foram tantas vezes que eu fiquei A espera que me encaixa acredita que eu voltei Eu me cansei do ler o ler o que deste Senti das penas só cuidavas tanto Diz o ler Entreguei de corpo e ama quando dei por conta Senti das penas só picadas Diz-me para um santo euifalli da humana Jorn朋友 Jornan Senão Os joguinhos que fizeste tanto com a Sway Não mereço isso muito menos o teu bem Perguntei se eu quem sou amizade ou ir mais além Tu disseste que com ele já não tavas bem E precisava do teu lado ter um outro alguém Que te entendesse também, tu cuidasse bem Quando notei já mandavas no this every day Me apeguei e foi aí que eu me enganei Que na verdade sempre tiveste bem com o teu bem Vou ter que até meti, my baby, tu cheiras bem Mas eu vou-me embora Eu vou, baby Eu vou, baby Eu vou-me embora Porque isso eu não quero Te conheci num momento que nem contava Com o coração partido um gajo nem amava E só dória pra ti um gajo viajava Ficava branco e sorria tipo criança Eu nem contava que isso fosse assim Sentimento meu mas parecia ruim Quando disseste que de mim não estás afim Senti que o mundo caiu por cima de mim Eu te ligava, tu dizias que depois Lutinavas a chamada porque tavas com o teu bem Tem um detalhe aqui Obrigado.